Não Tão Cego Versão Brasileira Herbert Richards Venham! Vejam a seda mais linda de Eternia! Lenços de seda e sharpes! Todas as cores do arco-íris! Ah, nobre príncipe, você me honra com a sua presença em que posso lhe servir! Eu estou procurando um presente pra minha mãe! Ah, hoje é o aniversário da rainha? Não, não é nenhuma ocasião especial, eu só queria lhe dar alguma coisa, porque eu a amo muito! Ah, mas que beleza! Diga, essa echarpe não é lindíssima? É bordada à mão e com a melhor e mais rara seda do país! É, realmente muito bonito, mas... Fiquem quietos, então eu terminarei a história! Onde é que eu estava mesmo? Ah, sim! He-Man estava cercado por monstros de pedra! Felizmente, os monstros eram apenas grandes pedras, por isso He-Man não teve receio de machucá-los! Ele acabou com ele! Bom, é, sim! De fato, ele os destruiu! He-Man preparou o seu poderoso soco e então... Pum! Os monstros viraram um monte de pedrinhas! E aí, depois de dar cabo no último monstro, He-Man levou seus amigos para um lugar seguro! Ah, ora, Alteza! Que bom vê-lo novamente! Ah, por favor, continue! Eu estava apenas ouvindo a sua história! Como é que vai, meu velho amigo? Ah, crianças! Vocês me perguntaram como é que eu sei essas histórias! Conheço o melhor amigo do He-Man, o príncipe Adam! Opa! O príncipe do He-Man, ele é mesmo forte, é? Mora mesmo num palácio? Ah, sim! Eu moro mesmo num palácio! O He-Man mora lá também? Ah, bom, às vezes. De fato, ele costuma aparecer quando se precisa dele. Eu quero saber uma coisa. Por que o He-Man não vai à montanha da serpente e não mata o esqueleto de uma vez? Eu sei que ele não vai lá no esqueleto! Crianças, crianças, que conversa é essa? Amiguinhos, o He-Man jamais faz mal a qualquer ser vivo. Mal ou bom. Mas não dá pra entender. Quando eu faço alguma coisa ruim, eu sou castigado. Por que o esqueleto também não é castigado? É, por que ele não é castigado? Ele vai ser castigado por suas más ações. Sabem, o esqueleto não é um criminoso comum. Quando alguém comete algum crime, ele é julgado e, se for culpado, vai ser castigado. O esqueleto não foi castigado. Tá vendo só? Se você for bastante poderoso, poderá escapar de qualquer coisa. Não, não é bem assim. O castigo fica apenas adiado, só isso. Quanto mais coisas ruins o esqueleto fizer, tanto maior será o castigo. E cada vez mais nos aproximamos do dia em que daremos fim ao esqueleto para sempre. Eu acho que o rimando devia dar pancada nele. Bom, então por hoje já chega, crianças. Crianças, hora de voltar pra casa. Agora vão indo, vão indo. Amanhã terei mais histórias pra contar pra vocês. Vamos, vamos correr pra casa, mana. Eu tenho a força! Até logo, Sr. Príncipe. Eu tenho que ir pra casa agora. Até logo, amiguinha. Me desculpe, Aldeça. Conhece mesmo o He-Man? Claro, provavelmente melhor do que qualquer um. Ah, eu sempre quis conhecer ele. Esse é o Luz. Ele nasceu com um problema de visão. Muito prazer, Luz. Você gostaria de participar de uma aventura com o He-Man? Se eu gostaria, opa! Primeiro eu preciso pedir permissão aos meus pais. Tudo bem, onde é que você mora? Eu levo você até lá. Ué, mas eu pensei... Eu sou cego, mas isso não quer dizer que eu seja inútil. Você está certo, Luz. Leve-me até a sua casa. Eu conheço o Ariete. Ariete, o contador de histórias já falou muito sobre você. É assim. Eu sou um cara muito famoso. Queiro me dar licença, mas tem uma coisa que eu preciso fazer. Posso tocar em seu rosto? É claro. Está bem, mas por que você quer fazer isso? É assim que eu vejo. Ah, eu espero que goste do que você vai ver. Pelos poderes de Greyskull. Puxa, Ariete. Cadê seu pescoço? Ah, eu não sei, não. Acho que está em alguma parte debaixo do meu colarinho. Então, como vira a cabeça? É, é bem... Eu vou tentando. Eu vou pra lá e vou pra cá e... Bem, eu... Eu... Eu me viro, não é? É, eu dou um jeitinho. Por que o príncipe Adam está demorando tanto? Ele não pode vir. Mas eu sirvo. Oi, como vai, Ariete? Nossa, nós temos visitas hoje. Remen, de verdade? Não está apenas fingindo só porque eu sou cego? Não está, não. Este é o verdadeiro remen, Luz. Sem brincadeira. Olha, comprove você mesmo. O contador de histórias tem a razão. Você deve ser o homem mais forte de todo o universo. É sim, pode ter certeza disso. Tudo bem, então. Agora me escutem, vocês dois. Eu soube que tem alguém que quer participar de uma grande aventura. Eu quero, eu quero. Você já ouviu falar do cristal que canta? Eu pensava que era apenas uma lenda, He-Man. Não, os cristais são muito reais. E eu sei onde eles estão. Luz, você gostaria de ser o único menino em Eterno e a tocar no cristal que canta? Se gostaria, mas é claro que sim. Pois então, vamos começar logo esta expedição. A sua viagem termina aqui, nave de ataque. Agora vamos a pé. Ficarei aqui. Divirta-se, Luz. Puxa, você fala o mesmo. Obrigado, amigo. Esta é a caverna de cristal? Não, é só um pequeno túnel. É a única passagem para o caminho da caverna de cristal. Cuidado. Arit! E diga, Luz, onde é que eu consigo um desses bastões? Não se preocupe, tomo cuidado por você. Vamos, estamos ficando para trás. Bom, vamos descansar aqui. Luz, como é que você consegue andar assim? Sons, cheiros. Minha mãe me ensinou a usar meus outros sentidos para observar as coisas ao meu redor. Minha nossa, isso parece muito difícil. Nem tanto assim, só é preciso prática. Prontos para continuar? As cavernas estão próximas. As cavernas de cristal ficam do outro lado deste abismo. Escute, Luz, a ponte é um pouquinho estreita. Talvez fosse melhor eu carregar você. Você vai carregar o Arit também, Rimen? Não, eu acho que ele pode se cuidar sozinho. Ora, eu também. Eu não sou nenhum inútil. Luz, eu não tive a intenção de... Você não me magoou, não. Eu quero que você me trate como qualquer outro garoto. É, eu entendo. Mas o Adam prometeu a sua mãe que eu traria de volta para casa a salvo. Pode atravessar a ponte, mas... Mantenha as mãos no corrimão de corda. Você também, Arit. Esta ponte é muito velha, não é? É, sim. Mas como é que você soube intenção? A corda está gasta. E as tábuas cedem quando eu piso nelas. Está ouvindo as tábuas rangendo? É mesmo. Elas parecem velhas. Onde estão as cavernas, Rimen? Logo ali adiante. Os cristais estão bem na sua frente. Só é preciso um leve toque para fazê-los cantar. Ah, que música maravilhosa. Estão me ouvindo alguém que coisa rachando? Ah, eu não ouvi nada. Bom, pode ter sido, não é? Ah, escutem de novo. Luz, você está bem? Nossa, eu estou. O que aconteceu? Ei, quem apagou as luzes, Rimen? Aquela, aquela, aquela luz. Ela me cegou. Eu, eu não consigo ver nada. Eu, eu estou cego. Peça não, Arid. Rimen, você está bem? Não está, Rimen? O que aconteceu, hein? Luz, acho que também estou completamente cego. É tudo culpa minha, Rimen? Fui eu que fiz isso. Fui eu que ceguei vocês. Luz, Luz, me escute. Foi um acidente. Ninguém é culpado. Mas você veio aqui por minha causa. A estalactite quebrou por causa do barulho que eu fiz. A estalactite já estava solta devido a anos de vibrações. Se não fosse por você, poderíamos estar mortos. Mas estão cegos agora. O que vamos fazer? Eu não sei. E, Mane, eu, eu sou com medo. Precisamos ter calma, Arid. Desculpe. Gostaria que isso não tivesse acontecido. Ainda temos os outros sentidos, mas acho que eles não estão tão desenvolvidos quanto os seus, Luz. Eu ajudo vocês. Se pudéssemos achar o caminho de volta à nave de ataque, ela nos levaria de volta ao palácio. Eu sei o caminho de volta. Você sabe? Eu sei. Tem muitas marcas pelo caminho. Então vamos embora. Luz, você quer ir na frente? Pode contar comigo. Bem, Luz, o mentor pode ter alguma coisa lá no palácio que possa ajudar. A ponte deve estar aqui por perto. Muito cuidado agora. A beira do abismo está aí também. Eu achei a ponte. Isso é muito bom. Cuidado onde pesa, Luz. Alguma coisa não está certa. E, Mane, tem alguma coisa errada com a ponte. Você tem razão, Luz. Vá um pouco mais rápido. Aguente firme, ponticinha. Luz, você está bem? Sim, mas eu estou com medo. É, Mane, eu estou de cabeça para baixo. Luz, aguente firme. Eu preciso salvar o Ariete. Me dê a mão, Ariete. Eu, eu estou tentando. Pode alcançar o corrimão? Sim, eu, eu consegui. Ótimo. Agora suba bem devagar. Vamos. Vamos. Isso mesmo. Que sufoco. Luz, você está bem firme? Estou. Ótimo. Pode subir essa ponte como uma escada? Eu vou tentar. Luz. Eu estou bem, Rimen. Mas eu acho que não dá para a gente subir. As táguas estão soltas. Tem que haver um outro jeito. Espera aí. Eu me lembro que tinha uma árvore perto da ponte. Tem razão. Eu também. Uma árvore com um galho grande. Ariete, você consegue ir para o outro lado? Sim, sim. Eu acho que sim. Tudo bem. Consegui me equilibrar, Rimen. Ótimo. Agora vocês dois segurem bem firme. Ei, o que está fazendo aí em cima? Estou quase terminando. Se eu puder jogar isto por cima do galho daquela árvore, eu poderei nos dissar até o topo da ponte. Cuidado com as cabeças. Ui. Me desculpe, amigão. Está tudo bem, Rimen. Bateu na minha cabeça. Jovem. Jovem. Eu não sei. Abertura Ei, o que está fazendo aí em cima? Abertura, você já chegou? É, só mais um pouquinho. Isso, agora segure firme. Estão todos bem? Sim, irmão. Eu estou ótimo. Estamos. Vamos descansar um pouco antes de continuarmos. Acho que tem uma colmeia por aqui. É, eu estou ouvindo. Eu também, eu também. Parem um momento. Desculpe, Rimear. Por que nós paramos, Lucy? Hum, essa fragrância. Flores. Viemos por aqui. E agora vamos por aqui. Tem um bocado de poeira no ar, Rimear. E eu não me lembro de todas essas pedras pelo chão. Eu devo ter me enganado. Eu devo ter me enganado. Tem uma parede aqui. Não se preocupe, Luz. Nós sairemos dessa. Ei, Luz. Me diga, qual a pior coisa para um cego? Bom, eu sou seco desde que eu nasci. Por isso eu não sinto tanta falta assim de ver. A pior coisa para mim é quando as pessoas me tratam como se eu não fosse uma pessoa igual às outras. Só gostaria que compreendessem que sou igual a elas com os mesmos sentimentos e necessidades. Eu compreendo. Você sabe, algumas pessoas me tratam diferente porque acham que eu sou burro. Mas eu não sou, não. Eu não sou burro. Mas, mas, mas eu sou meio lerdo. E um pouco desajeitado. Um pouco desajeitado, não. Eu sou muito desajeitado. Tudo bem, meu amigo esperto e desajeitado. Ainda temos que achar um jeito de sair daqui. Ah, não sei não, Rimen. Essas pedras me parecem todas iguais. Estas aqui parecem iguais às outras. Parece mais um grande amontoado de pedras. E eu não gosto disso. De quê? A razão de não encontrarmos uma saída é que não há nenhuma. Como é? Houve um desabamento. Um desabamento? Essa não. Como é que vamos sair? Rimen, eu estou sentindo a luz do sol. Fique onde está. Migui, onde está a luz do sol? Aqui. Está sentindo? Não. Espere aí, agora estou sentindo. Muito bom. Agora o serviço é comigo. Vocês dois afastem-se, é a minha vez. Puxa, só você poderia ter tirado a gente daqui. Não poderia ter feito isso sem você. Devemos estar perto da nave de ataque agora. Nave de ataque? Nave de ataque? Não precisa gritar. Estou aqui mesmo. Não está parecendo muito grave. Apenas um dano superficial. Vai ficar bom. Mas não se aproxime de luz forte por algum tempo. Obrigado, Daka. E aí, Rimen puxou a ponte de tudo até o alto do penhaço. É, puxou sim. Aí eu levei o Rimen e o Ariad de volta à nave de ataque. Mas como é que você fez isso? Você não pode ver. É, você está inventando tudo. É, você é mentiroso. Eu amei mesmo com o Rimen. Eu não sou mentiroso. Mentirosa, sim, sim. É um mentiroso. Com licença. Ah, Rimen! Como é que você está, amigão? Eu estou bem. Como estão os seus olhos? Eles estão bons agora. Eu queria lhe agradecer de novo por ter salvo o Ariad e eu. E também lhe dar isto aqui. Puxa, quem vai estar mais que mais? Obrigado, Rimen. De nada, amiguinho. Luz, eu posso chamar você de novo se precisar da sua ajuda? Quando quiser, Rimen, é só chamar. Puxa, eu posso ver o cristal? Eu sabia que ele estava dizendo a verdade. Sabia não. Eu sabia sim. Sabia nada. Eu sabia sim. Esperem aí um pouco. Vocês todos vão ver o cristal. Não, não. Vocês todos poderão ser meus amigos. Então, crianças, o que vocês aprenderam com essa história? Embora o Luz seja seco, ele é igualzinho a gente. É, e porque ele aprendeu a usar os seus outros sentidos, ele ajudou o Rimen. Isso mesmo. Só porque uma pessoa é cega ou então deficiente, isso não quer dizer que ela é inválida. É, ela tem sentimentos e quer fazer tudo o que a gente faz também. E quem sabe poderão aprender tanto com ela, quanto ela com vocês. E quem sabe poderão aprender tanto com ela.